Música Taxa e aporto Tiber Saia baseia no acordo tarifário do governo ou empresa gerente. Comissário Autoridade Adoneira José Antônio Fátima Abílio Hateten Taxa de descarregamento e aporto Tiber Saia baseia no decreto-lei que aprova o Conselho Ministro. José Antônio Atóquistão, onde responde a preocupação da empresa da União com a taxa de descarregamento que aporto Tiber, onde foi o impacto da folha de sessão e do mercado. O Conselho Ministro é baseia na resolução do decreto-lei que o Conselho Ministro aprova. Mas bem, o acordo concessional deve ser a taxa de descarregamento que aportou a flutuação econômica mundial. Quando sai, será a taxa de descarregamento. Nem que mesmo a aprovação deve ser o contrato concessional da Umbudsman para sair a taxa para que a cidade recupere o investimento e ao mesmo tempo concluir e há 30 anos de descarregamento que assinou o governo. Depois de irané, 30 anos, mas que foi um governo zerar a raça em Porto Tiberão. José Antônio acrescenta, Timor-Leste, no da nação Nebem, uma dependência baseada na importação, sempre reta o impacto em ir na nação selo com essa taxa. Também, José Antônio, o russo governo tem que ralar o ajustamento de uma mudança na economia global. Matheus Romário, Tito Silva, Ziamen.